Você não está aqui em vão para preencher a vaga de um banco. Você não está aqui para mostrar para o seu marido que você está na igreja hoje. Você, marido, não está aqui para falar para a mulher que agora você está se esforçando para ser um novo homem. Então, você já ouviu que ele entrou, você tem a consciência que você tem um futuro glorioso, sendo a igreja do Deus vivo. O Senhor Deus, Ele nos escolheu. Ele nos chamou. O Senhor Deus nos vocacionou para sermos a coluna e a firmeza da Palavra de Deus. Olha que privilégio. Olha que honra. Olha que autoestima que o Senhor Deus nos dá. Mesmo não sendo nós merecedores.